Oi, Nono Mano. Agora a gente vai sair da nossa revisão e vamos para a última partezinha que ficou de circunferência, que na realidade não é um assunto tão novo que a gente já estudou ano passado, mas vamos lá recordar. Angus cujos vértices não pertencem à circunferência. Existem dois casos, quando esse ângulo é formado na circunferência e o vértice dele é dentro da circunferência e existe o caso do ângulo se formar do lado de fora da circunferência. Então vamos lá. Primeiro caso, quando o vértice do ângulo formado está na circunferência, só que esse vértice não pode ficar no centro. Então como é que a gente vai calcular? O ângulo formado pode ser esse ângulo ou esse, que é o PV. Aí você vai relacionar os arcos dele, que no caso é o arco AC, somando com o arco BD. Soma o valor dos dois arcos e divide por dois. Se for o ângulo de cima solicitado, que é o mesmo de baixo, aí você tem que olhar os arcos que formam ele, que no caso seria AB mais CD dividido por dois. Então você tem que olhar a região aonde o ângulo está em direção aos arcos. Então quando o ponto é interno, você vai somar os arcos que está em direção a esse ângulo, vai somar e dividir por dois. Segundo caso, e se o ângulo, o vértice do ângulo, estiver na parte externa da circunferência? Então você vai ter uma figura semelhante a essa. Você vai pegar o maior dos arcos, que no caso aqui é o AD, vai subtrair pelo outro arco formado em direção a esse ângulo, vai subtraí-los e dividir por dois. Essas são as duas fórmulas relacionadas que a gente está estudando hoje. Vamos agora exercitar as fórmulas que a gente viu na voz anterior. Temos aqui um ângulo formado com o seu vértice na parte interna da circunferência. Então nós vamos somar os arcos e dividir por dois. 140 dividido por dois dá 70. Agora aqui o vértice, o ângulo formado já é na parte externa da circunferência. Então agora nós vamos subtrair os arcos. e os dois arcos que a gente tem, o menor é o 100. Então x é igual a 100 menos 40 dividido por 2. 60 dividido por 2 é 30. No exemplo 2, vamos observar o que a gente tem. A gente está dizendo que AB é um diâmetro. Nós queremos encontrar o x. Agora vamos ver quais são os arcos relacionados ao x. Os arcos relacionados ao x é esse arco e esse arco. Só que esse arco aqui a gente não tem. Mas tem como encontrar. Já que AB é um diâmetro e vocês estão observando que está sendo dividido a circunferência pelo meio. Isso quer dizer que esse arco aqui é o que sobra de 180 graus. 180 menos 130 é igual a 50. Então esse arco que a gente precisa é 50. Então agora fica fácil. X é igual a 40 mais 50 dividido por 2. 90 dividido por 2 dá 45. E o exemplo 3 eu quero que você encontre o arco desse. Já não é mais o ângulo, é o arco. E o que é que diz a fórmula? O ângulo que no caso aqui tem um vértice na parte externa 25 é igual a subtração dos arcos só que o maior dos arcos é o 148 menos o arco BC dividido por 2. aqui vocês têm duas opções ou faz o MMC ou faz o MIR pelos extremos que eu prefiro. 148 menos BC arco BC é igual a 50. BC fica no primeiro membro e o 148 vai para o outro lado negativo. repete BC e aqui a gente subtrai na 98 98 negativo. Invertendo os sinais o arco BC equivale a 98 graus. agora vocês vão exercitar página 141 claro envolvendo esse assunto. Até a próxima aula, gente. vocês vão ver o o o o o o